E aí galera, sejam bem-vindos mais este analisador, sim, estou de volta! Hoje pra falar com vocês de uma coisa muito importante, uma coisa polêmica até certo ponto que a galera tá falando em bastante nos últimos dias. Qual foi o melhor e qual foi o pior filme de herói de 2016? Mas antes disso, gostaria de fazer um convite de você que vai na Comic Con, também estarei lá. Vamos encontrar de alguma forma, eu sempre vou estar andando pelo chão lá, eu gosto de andar pra caramba assim, tirando de sábado que eu vou participar de painel e tudo mais assim. Mas estarei na Comic Con, se me encontrar, dá aquele toque lá, vamos trocar aquela ideia bacana. Mas voltando ao filme de heróis, pra ser justo com todos os filmes, eu desenvolvi uma espécie de métrica, uma espécie de calculadora pra gente avaliar qual é o melhor filme de herói, baseado mais em termos técnicos do que pessoais. Porém um aspecto muito pessoal, vai ser muito terminante pra nota final do filme. Basicamente a nota seria baseada em oito quesitos. A história que foi contada no filme, roteiro desenvolvido, como foi a sequência de atos pra contar essa história dentro do filme. A direção, como o diretor conduziu o filme durante essa execução do roteiro e tudo mais. A atuação, qual foi o nível de dedicação, o nível de atuação dos atores desse filme. A qualidade dos efeitos visuais, qual foi a relevância desse filme, como que ele foi recebido e tudo mais, se a crítica bateu muito. O saldo do nível de risco que ele teve em relação a onde ele foi criado, entendeu? Dentro de franquia, se era uma obra original, se estava iniciando alguma coisa, enfim. E o respeito ao material base, o quanto ele levou em consideração o material de origem daquela história, o quanto ele relevou aquilo lá pra construir a sua história, pra desenvolver o seu roteiro, pra ser bem dirigido e executado. Uma vez com esses oito itens, a gente ia pontuar eles de 0 a 10 e fazer somatório e tirar a média. Porém, tem um segundo fator que é o mais... que pegou mais um pouquinho, sim, que é um tanto interessante, que é o volume de erros que você viu dentro do filme. Tanto técnico quanto desenvolvimento de roteiro e personagem e tudo mais. O quanto nível de erro que o filme teve te incomodou. Aí o que eu fiz? Peguei essa média, multipliquei ela por 2 e subtraí do volume de erros do filme. Ou seja, uma nota máxima do filme seria 20 e não 10 na nossa escala. Mas pra isso eu não fiz essa conta, esse cálculo, sozinho. Eu contei com a ajuda de amigos, da mídia e tudo mais, de meículos de imprensa que são especializados na crítica de filmes super-heróis pra me ajudar nesse empreitado. Com meus amigos Gustavo Clive e Daniel Fontana, do Firmiga Elétrica, o Wanderson Santos, o Eduardo Cacique, do Mundo Blato, o grande Marcos Lázaro, do Sessão de Aluguel, do Nerdista e a galera de Goiás, o Matheus Fragata, do Bastidores, o grande Rafa Tanaka, do Noides TV, grande, tem uns 200 quilos lá, o Vinícius Serqueira, do Ponto Nerd, o João Paulo, do Poltrona Nerd, braço o Edton aí, que deu essa colaboração pra gente, e eu, o analisador. Então agora vamos começar a discriminar, desmiuçar esses números coletados pela sexta função, respectivamente, o pior filme de heróis do ano, que foi para... ele! O Esquadrão Suicida! O Suicidão, Zanata, com o filme todo desmontado! Apesar de todo mundo amar a equina, apesar de todo mundo gostar do Will, apesar de todo mundo odiar o Ed, apesar de todo mundo gostar do Ed Leto, e o Balde, cara, é tipo uma síntese do que aconteceu com o Esquadrão Suicida, porque ele é maravilhoso, cara, o Balde é lindo, todo colorido, bem trabalhado, marketing e tudo mais assim, eu até peguei um pra mim, só que eu paro nisso, cara! Ele tem várias falhas de roteiro, várias falhas de desenvolvimento de sua história, além de ter uma história muito fraca, e considerando que ele tem vários personagens importantes, poderia ser muito mais bem desenvolvido, mais bem executado. Avaliando nossos gráficos aqui, ele foi mal quase em todos os aspectos levantados anteriormente, só tem um que o Esquadrão Suicida ganhou disparado, que é o volume de erros na sua execução. Isso deixa a gente um pouco triste, porque, tipo, a gente olhando isso aqui, o material, a divulgação e tudo mais, a gente esperava bastante coisa, até bem humorado e legal ao mesmo tempo, sem deixar a sua essência de lado. O exemplo de como o Esquadrão Suicida ficou aquém, começa pelo comentário do Matheus Fragata, sobre o Esquadrão Suicida. Ele diz que o Esquadrão Suicida não é um filme que mereça qualquer celebração. A montagem é bagunçada, a história é pifa e fraca, e a direção avó do David Ayer só contribui para manchar o bom trabalho do elenco. Porque a maior sustentação do filme não é nada do que foi feito assim. Poucas pessoas gostam dele por causa dos personagens. Todo mundo é uma arlequina depois do filme, apesar de tão ruim que foi, e todo mundo gostou do pistoleiro. Ou melhor, do Will Smith com habilidades de pistoleiro, como eu disse na resenha do Esquadrão Suicida. A direção do David Ayer foi muito afetada pelo estúdio. Um exemplo disso é o comentário do Marcos Lázaro, de Sessão de Iluguel, que disse... Mas nada resuma melhor Esquadrão Suicida do que o comentário do Gustavo Cláudio Rodrigues sobre essa obra-prima do cinema. Esquadrão Suicida é um filme esquizofrénico, que tem equivocado e tenta ser cu. Não passa um péssimo filme bem, com um orçamento de grande produção? Então vamos para a quinta posição, que ficou com... X-Men Apocalipse. Mas não precisa justificar muito, porque ficou em quinto, né, cara? Ele é um filme que segue a regrinha da Fox, que foi desenvolvendo o universo X-Men. Tem muito do Bryan Singer, que a vida inteira cuidou da franquia. E isso, até certo ponto, ficou meio maçante, meio repetitivo. A galera queria uma ousadia maior desse filme. Porém, não pode considerar ele uma catástrofe completa. Ele é um filme legal, um filme que ele cumpriu o que todo mundo esperava. Ninguém esperava muita coisa dele, porque sabia de muita coisa que havia. O resumo disso está muito no comentário do Daniel Fontana, do Vermiga Eletro. Bryan Singer já deixou disso claro. Faz um filme tão insosto quanto a X-Men 3, o que é complicado vindo de alguém que praticamente criou o universo de cinemas. Então vamos para a quarta posição. E agora a coisa fica polêmica, porque vamos falar de Batman vs Superman. E Mulher Maravilha. Analisando Batman vs Superman, os números obtidos no gráfico, ele em nenhum momento foi um filme, tipo, nossa, foi uma catástrofe de filme. E, porém, ele nunca ficou, tipo, muito acima dos outros. Ele não ganhou nenhum quesito, também não foi o pior em nenhum quesito. Ele sempre ficou meio que mediano no meio das coisas lá. E falar a verdade, Batman vs Superman é um filme estranho até hoje, porque a gente não sabe falar se foi um filme bom ou se foi um filme ruim. Muito disso se vem ao que temos aqui. Temos um Batman super fodão. Temos um Superman que, apesar de menor ficar, viu, é muito questionado. Mas tem lá a sua justificativa. E temos o Mulher Maravilha que é foda pra caramba. Batman vs Superman resumiu a contar a história da trindade de super-heróis, os três heróis básicos pra todo mundo tá começando a curtir, desde criancinha lá. Porém, tipo, vamos colocar assim, ele é um filme gigante, mas que não entregou a sua magnitude. Por que que o personagem tão icônico assim a gente esperava um filme espetacular e tal assim gigantesco? E ele foi mediano, ele foi ok. E muito na nota alta que ele tem é por tratar e não fazer uma catástrofe com os personagens que tem, sim. Eles passarem ilesos por este filme. Isso pode se sustentar através do comentário do Anderson Santos no Mundo Black, que comentou assim, baseado no versão do Blu-ray. Trata-se de um filme difícil, pois é a tentativa da DC estabelecer seu universo nos cinemas. opondo-se à forma de sucesso da editora barra produtora concorrente. Deixando de lado o universo da DC e pensando isoladamente, Batman Superman é um épico que, apesar dos equívocos, conseguiu fazer uma façanha, ser um filme com uma sobrevida maior que qualquer filme da Marvel. E chegando na terceira posição, temos ele, Capitão América, com a sua, a civil dos cinemas. Pra alguns mérito, pra outros demérito, Capitão América é o terceiro filme do ano. Mas por que demérito? Por que contando a expectativa, o hype que ficava em cima do filme, deixou um pouco a desejar pra algumas pessoas? Mas isso explica muito por que foi o boom da crítica em cima da fórmula da Marvel, dela não se reinventar e tudo mais. Porém, é inquestionável pro filme muito bom que o filme consegue te envolver e tal, de contar a história e te prende até o final. Uma prova disso é que no que diz a história do filme, tanto Capitão América quanto Doutor Estranho, que são os filmes do Marvel Studios esse ano, se saíram muito bem. São as melhores histórias contadas do ano. Isso pode até ser justificado pelo comentário do Rafa Tanaka, do Noice TV. Guerra Civil é um dos melhores filmes da Marvel de heróis dos últimos tempos. A empresa dá uma lição de como é saber trabalhar com seus personagens e entreter seu público em belas referências. Em belas referências. E nisso, a gente chega em um fator importante que é porque ele está em terceiro lugar. Porque mais críticas que levem o filme da Marvel por não se reinventar por mais que o povo desça a lenha de fazer uma coisa meio que tudo igual, a fórmula da Marvel ainda funciona e funciona muito bem. Porque se avaliarmos no gráfico de relevância que esse filme teve, ele, tipo, se saiu muito bem. Apesar de tudo que foi questionado, bateram demais em Guerra Civil e ele ainda está em uma relevância muito alta. Ele tem uma relevância maior que de Batman v Superman. Isso é um sinal de como foi reinventado o universo super-hóis nos últimos anos com o advento desse Marvel Studios. Hoje em dia, a relevância de um filme como Guerra Civil acaba sendo maior de Batman v Superman. Por mais que você seja fã do DC ou da Marvel, você tem que encarar isso e assumir isso. Um exemplo disso está no comentário do Gustavo Clive do Firmiga Elétrica. Guerra Civil é uma tentativa de dar seriedade maior e gerar consequências para os atos dos heróis. Mas analisando friamente, o filme não teve a coragem necessária para gerar realmente consequências drásticas. Afinal, que tipo de guerra de verdade não possui óbitos em um dos lados? É uma crítica que praticamente bate a sopra no que ela fez. Porque não é que o negócio foi ruim, é porque ele podia chegar mais longe e não chegou. Ele ficou no limiar ali. E na segunda posição temos ele, Doutor Estranho com seus portais místicos e cheio de referências muito loucas e piadinhas e tal. Você entendeu? Temos dois fatores interessantes que colocaram e foram os maiores destaques na avaliação de Doutor Estranho. Inicialmente, os efeitos visuais que de fato são espetaculares e que é uma coisa que deve ser motivo de orgulho pra você porque é um filme que está sendo elogiado pela crítica não só especializada em filmes de heróis quanto em geral porque os caras fizeram um trabalho espetacular com efeitos especiais aqui. Uma prova disso é o comentário do Wanderson do Mundo Black que falou que Doutor Estranho é um dos melhores filmes do ano. Doutor Estranho ali um uso correto da forma estabelecida pela Marvel um espetáculo visual corrente com a proposta mística do personagem tudo realizado com eficiência necessária pra agradar o público em geral. Só que logo depois a segunda nota que foi muito bem avaliado foi a atuação dos personagens a atuação dos atores dentro de Doutor Estranho isso chama atenção porque é um filme com um aspecto visual muito forte que chamou atenção tem um segundo plano de personagens que atuaram muito bem que foram muito introspectivos e pesquisaram que fizeram uma busca de referências bacanas dentro do universo que eles seriam inserido dentro da obra que eles iam fazer o William & G. Camerbeth de fato ele mandou muito bem no filme pra mim acho que questão de ator assim no ano ele foi o melhor de longe ele fez a pesquisa dele ele conseguiu expressar o Doutor Estranho ali mas falar elogiar o Camerbeth é meio que redundância porque ele sempre manda bem em tudo e agora vamos falar do primeiro e agora vamos falar do cara tem que deixar falar sei que você está animado mas tem que deixar falar o primeiro lugar ele hear a música o Doutor Estranho o Doutor Estranho o Doutor Estranho em 2016 a Fox não aprovou suas ideias nem seu roteiro não é à toa que o projeto demorou 5 anos pra sair do papel se falar da total liberdade roteirista e do diretor de produção a ovelha negra que torce mais renda esse ano para o estúdio outra questão importante pro Doutor Estranho é que dos 8 itens avaliados aqui apenas em um os dois primeiros colocados foram muito melhores que os outros e que é uma coisa fundamental pra gente e que é fundamental também pra você avaliar um filme de herói hoje em dia que é o respeito ao material básico outro ponto posso destacar aqui que de todos os filmes avaliados apenas metade dele teve mais que 10 pontos e também passaram perto dos 10 pontos ali ou seja vamos colocar aqui apesar de melhorar essa coisa bacana legal assim numa avaliação fria de números assim eles não são espetaculares assim acho que a maior pontuação não chega a 12 pontos e pra finalizar o melhor filme de heróis do ano teve seu roteiro baseado em contar uma história de amor mas isso é bem relativo vai muito pessoal entendeu a minha avaliação pessoal foi muito diferente da minha avaliação de pontos pra mim o melhor do ano foi Guerra Civil o pior do ano foi X-Men Apocalipse ou até Batman vs Superman então é meio complicado você falar qual foi o melhor qual foi o pior filme do ano porque é uma coisa muito pessoal muito introspectiva e você não precisa morrer porque uma pessoa falou que um filme é melhor e outro filme é pior e é isso aí galera se você gostou da avaliação faz sua avaliação aqui embaixo nos comentários pega os esses que eu citei aqui dá sua pontuação faz o cálculo em casa vê o que você pensa com coração com emoção bate com os pontos técnicos listados aqui curta, compartilhe favorito se inscreva no analisador sinaliza agora esse link para receber notificação talvez se postar alguma coisa aqui comenta, dá sugestão e tudo mais é isso aí até o próximo analisador